O grupo Gesto do Teatro da Hebraica realizou mais um espetáculo no clube. Desta vez, o palco do teatro foi marcado pela obra Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht. O grupo Gesto do Teatro da Hebraica, com atores acima de 18 anos, ensinou a peça Ópera dos Três Vinténs, com direção de Heitor Goldfluss. Além de interpretar, os atores cantaram e dançaram, acompanhados por instrumentos musicais tocados ao vivo. É sempre uma coisa que te leva a um questionamento, te leva ao humor, à diversão, sem dúvida nenhuma, mas sempre aquele risinho que por trás tem, opa, peraí, o que ele quis dizer com isso? Eu acho que, acima de tudo, isso. E mostrar bastante dessa contradição humana, né? Que o homem é sempre contraditório, e isso no Brecht é a essência. Vem na nova raça, voz e o dela fica de um coro, beijão! A história acontece em Londres, onde Polly, a filha de um empresário muito respeitado, se casa com Máquina Valha, o mais temido criminoso de Londres. No decorrer da peça, muitas confusões acontecem, retratando a malícia, o egoísmo e a maldade humana, de uma forma bem humorada. É uma delícia, a gente se diverte muito, além de que é uma peça, um texto muito legal. Então, para mim, é ótimo. Eu adoro, já faço esse teatro aqui há seis anos. A gente cria um grupo de amigos e de atores, e a gente, fora de Braica, dentro de Braica, dentro do teatro, a gente tem uma empatia muito grande, e isso dá para vencer, né? Eu acho que o mais importante é isso. É os amigos que a gente tem e tudo que a gente aprende, né? Porque a equipe técnica é muito boa, e além dos atores estarem muito bem. Casais de noivos aqui presentes, ela oferece os mais régeos votos de felicidade. Muitas pessoas prestigiaram o espetáculo e saíram satisfeitas com a apresentação. Achei muito boa, super divertida e um tema muito legal. Eu acho ótimo, acho que sempre tem que ter... Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho, e eu apoio 100% que continue tendo as peças de teatro aqui. Gostei muito da peça, adorei as músicas, achei muito legal.